O crime perfeito Em casa, com a mulher, era cordial, alegre e brincalhão. Tanto que ela não se cansava de dizer Meu marido tem um gênio adorável. Não brigavam, não discutiam. E se havia alguma dúvida na vida do casal, já sabe. Ele cedia sempre. Gostava de concordar com a mulher em tudo por tudo. E assim, iam vivendo no melhor dos mundos. Mas acontecia uma coisa interessante com o Amaral. Assim que punha o pé fora de casa, sofria uma transfiguração. Amarrava a cara, não cumprimentava ninguém. E no ônibus viajava murcho, com gosto de fel na boca e na alma. Podia-se dizer, sem exagero, que constituía um caso de dupla personalidade. Era uma coisa em casa e na rua outra. Toda a amenidade de temperamento desaparecia. Ninguém mais ranhenta, desagradável, mal criado. No escritório, as datilógrafas viviam dizendo o diabo. Esse homem é de amargar. E era. Praticava grosserias de arrepiar. Chamava a atenção das funcionárias aos berros. Multava, suspendia, demitia com a facilidade irresponsável. Uma vez, uma das datilógrafas atrasou-se e perdeu o livro de ponto. Como se achava em estado interessante, achou que tinha direitos especiais. E foi explicar ao Amaral. Ele, no entanto, se comportou de um modo aviltante. Berrava como um possesso. Não admito marias candelárias aqui dentro. Então a pobre moça, não a referência indireta ao próprio estado, explodiu. O senhor nem parece que teve mãe. Ao que ele replicou aos uivos. Rua! Rua! De tarde, voltava para casa. E ao lado da mulher, tornava-se a melhor pessoa do mundo. Gentil, suave, incapaz de um muxoxocho, de uma irritação. Disse-ia que, no lar, usara uma máscara num contínuo esforço de simulação. A tragédia. Mas havia no escritório um contínuo que era a encarnação mesma da maledicência. Magríssimo, com suspeita de tuberculose, merecera dos colegas o apelido de caveirinha. E foi justamente o caveirinha que, certa manhã, apareceu com a novidade sensacional. Chamou todo mundo e baixou a voz. Vocês não sabem da maior. Houve em redor o apelo coletivo. Conta. Conta. E ele respirou fundo antes de soltar a bomba. A mulher do doutor Amaral tem um cara. Amante? Evidente. E o caveirinha, informado até a raiz dos cabelos, deu nome, profissão e estado civil do fulano. Não satisfeito, completou com o detalhe precioso do parentesco. Eram primos. O doutor Amaral e o outro. Houve um frêmito entre as datilógrafas que, assanhadas, palpitantes, celebraram a notícia. Perfeito. Perfeito. Houve quem duvidasse e interpretasse o caveirinha. Isso não é golpe. O contínuo espalmou a mão no próprio peito. Pela alma de minha mãe, que é a coisa que eu mais respeito. O caveirinha só não revelou a origem de suas informações. Por último, disse o nome do camarada. Não sei o que é Seixas. Uma das datilógrafas teve a exclamação vingativa. Não sei quem é o Seixas, nem interessa. Só sei que ele é meu. Do peito. O Seixas. De fato, pouco depois, Amaral apanhava o amigo. Durante a viagem, Seixas coçava a cabeça. Estou abusando. Janto na sua casa quase todo dia. Tua mulher pode não gostar. Amaral protestou, com a maior efusão. Foi ela que me telefonou, dizendo. Convida o Seixas. Convida o Seixas. Tens um cartaz tremendo na minha casa. Sentiu que o primo estava sendo sincero e calou-se. O jantar dos três foi como das outras vezes. De uma cordialidade deliciosa. Riram, brincaram, fizeram confidências recíprocas. De repente, Amaral vira-se para o amigo e pergunta. Tu acreditas em crime perfeito? Seixas não tinha opinião firmada, mas ainda assim lembrou. Os técnicos dizem que não há crime perfeito. Que é impossível crime perfeito. Então, grave e quase triste, fixando no amigo um olhar firme, Amaral disse. Eu, se quisesse, faria um crime perfeito. Um crime bacana. O plano Tanto Seixas como Heloísa viram nas palavras do Amaral uma simples atitude. Não deram a menor importância ao fato. Mas, no dia seguinte, Amaral telefonava para o amigo. Preciso falar contigo. Agora mesmo. Assunto sério. Encontraram-se num barzinho de praia. Amaral começou. Vou lhe contar uma coisa muito séria. Da maior gravidade. E conto porque você é o meu maior amigo. Quase um irmão. Seixas empalideceu. Pensou. O que será? Como Amaral abrisse uma pausa grande demais, Seixas já nervoso balbuciou. Estou às suas ordens. O outro, muito sereno, baixou a voz. Fulano. Ando desconfiado de minha mulher. Nova pausa. Seixas gaguejou. Mas como? Eu acho que... Eu acho que... Não creio que Heloísa... Parou sentindo a inutilidade das próprias palavras. Amaral continuou retificando. Ou por outra, eu não desconfio apenas. Estou certo de que a minha mulher me trai. Compreendeu? Ora, Amaral, mas que é isso? O rosto do amigo, porém, uma máscara de ressentimento, de certeza cruel e definitiva. Com o coração disparado, procurando tornar firme a própria voz, Seixas mudou de atitude. Perguntou como se também admitisse o fato. Você desconfia de alguma pessoa? Sim. Posso saber de quem? Do Arnaldo. Até o último momento, Seixas esperou ouvir o próprio nome. Desde que traía o amigo, andava armado. E se naquele momento Amaral dissesse desconfiou de você, ele estava preparado para o pior. Mas ouvira outro nome, e o seu sofrimento foi muito mais agudo e intolerável. Quase gritou, mentira, mentira. Mas conteve-se, porém, como esforço sobre-humano. Calmamente, Amaral tirou um bilhete do bolso, explicando. Descobri isso na bolsa de minha mulher. É a prova. O bilhete. Assombrado, Seixas lia e relia o bilhete indiscutível e sofismável. Heloísa, meu amor, eu te espero às quatro horas lá. Um beijo bem grande na tua boquinha, Arnaldo. Fazia um esforço para criar na memória a figura do Arnaldo. Lembrava-se de um sujeito miúdo, quase cômico, de tórax fundo, de tísico e maus dentes. Amaral ergueu-se. Não farei nada com minha mulher. Vou para fora com ela. Talvez, quem sabe, ela possa esquecer e eu também. Seixas, aniquilado, fez um gesto. Não disse nada. Sozinho no bar, dizia a meia-voz num furor obtuso. Que sem vergonha. Heloísa era na sua vida mais que um amor, uma doença, um vício, uma necessidade de todas as horas, de todos os minutos. Naquele mesmo instante, Amaral chamava um táxi e ia não para o trabalho, mas para a casa. A mulher pareceu espantada quando o viu de volta. Sem perder a cordialidade, disse. Vamos passar uma temporada fora. Alarmou-se. Que negócio é esse? Não quero ir para lugar nenhum. Então, pela primeira vez, desde que se casara, ele perdeu a cabeça. Sua cínica. Você vai sim. E se duvidar, lhe arrebento agora mesmo. Não precisou fazer nenhuma acusação definida. Ela compreendeu instantaneamente que o marido já sabia. Durante o dia, Amaral não saiu de casa. À tarde, escolheu finalmente o lugar para a estação. Petrópolis. Ela, humilde, rastejante, quis saber. Quando vamos? Ele respondeu enigmático. Eu avisarei. Apronta as malas e deixa o barco correr. De noite, no quarto, vestindo o pijama, ele sem que nem para que, disse uma coisa que a impressionou profundamente. O Seixas é o sujeito mais ciumento que já vi no mundo. Por ciúmes, ele dá um tiro. Heloísa não compreendeu por que o marido lhe dizia aquilo. Ou, por outra, compreendeu no dia seguinte, quando telefonaram dando a notícia. O Seixas assassinaram Arnaldo, matando-se em seguida. Amaral desligou o telefone, virou-se para a mulher. Ouvi isso e isso. Podemos partir. Então, percebendo que aquele era o crime perfeito do marido, disse duas vezes numa voz que ele quase não ouviu. Assassino. Assassino. E aí E aí E aí Obrigado.